A EBC, empresa Brasil de comunicação informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Primeira operação de combate integrado à violência e ao crime organizado no Nordeste termina com a transferência de criminosos que ordenavam ataques a bancos de dentro da prisão. Vendas do comércio varejista crescem em agosto e tem a melhor taxa desde julho do ano passado. Cento e vinte e três mil e setecentas vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em setembro. Quarta feira, quinze de outubro de dois mil e quatorze. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Senchas e Kátia Sartório. Olá, boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços.com.br barra a Voz do Brasil. Concluída hoje a transferência de onze presos de quatro estados do Nordeste para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. A operação é resultado do trabalho integrado entre as forças policiais do governo federal e dos estados e tem a meta de acabar com a atuação de organizações criminosas em todo o território brasileiro. Os criminosos articulavam de dentro da cadeia crimes como roubos a bancos e caixas eletrônicos. Os presos estavam em quatro estados do Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A identificação da quadrilha e a transferência dos presos, concluída nesta quarta-feira, fazem parte do Brasil integrado, uma parceria entre as forças de segurança federais e estaduais em um modelo semelhante ao usado na Copa do Mundo. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, explica a escolha da região Nordeste para o início do plano. Por que no Nordeste? Porque os secretários de segurança do Nordeste têm uma organização permanente de discussão. Faltava o elemento união comparecendo, integrando, fornecendo subsídios, criando centros de comando-controle, dando equipamentos e sintonizando essas ações com o Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Forças Armadas no exercício pleno das suas atribuições. A primeira etapa da Operação Brasil Integrado a São Nordeste, apreendeu cinco toneladas de explosivos, mil quatrocentas e cinco munições, cento e doze armas de fogo e cento e sessenta e seis veículos, incluindo um avião. Também foram presas trezentas e setenta e quatro pessoas nos nove estados da região. Segundo o ministro Eduardo Cardoso, os resultados demonstram que o projeto deve ser ampliado para outras regiões. Esse caminho que está se seguindo é o caminho que nós entendemos correto para enfrentar organizações criminosas. E até o final deste ano, nós ainda pretendemos desencadear operações dessa natureza em outras regiões do país. Já temos planejamento e já temos início de diálogo com outras regiões para que nós possamos, então, até o final de 2014, definitivamente construir a cultura da integração das ações policiais que, repito, é peça-chave para o combate da criminalidade e do crime organizado no país. As operações conjuntas do Brasil Integrado envolveram nove mil e seiscentos agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Exército. Reportagem Carolina Becker. E a Polícia Federal deflagrou uma operação para confirmar a identidade de suspeitos e buscar elementos que comprovem crimes de armazenamento e divulgação de imagens e abuso sexual de crianças e adolescentes. Na operação Darknet estão sendo cumpridos mais de cem mandados de busca e prisão em dezoito estados e aqui no Distrito Federal com a participação de mais de quinhentos policiais federais. E as informações das investigações que envolvem suspeitos de outros países também foram repassadas para autoridades de Portugal, Itália, Colômbia, México e Venezuela. Pela primeira vez em operações de combate à pornografia infantil, a Polícia Federal rastreou o ambiente conhecido como Deep Web, considerado um meio seguro para que usuários da internet divulguem anonimamente conteúdos variados. E com esse método de investigação inédito e as ferramentas desenvolvidas, os policiais federais conseguiram identificar mais de 90 usuários que compartilham pornografia infantil. No decorrer da investigação que começou há um ano, pelo menos seis crianças foram resgatadas de situações de abuso ou do iminente estupro em diversos locais do Brasil. Em um dos casos, um pai relatava que ia abusar da filha assim que ela nascesse. Nesse e em outros episódios, os policiais federais agiram e evitaram que as crianças permanecessem ou se tornassem vítimas, prendendo quatro investigados. As vendas no comércio varejista aumentaram 1,1% em agosto na comparação com julho. Os dados são do IBGE. A taxa é a mais alta desde julho do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas tiveram crescimento no volume de vendas. É o que explica a gerente da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Juliana Paiva. Das dez atividades, oito tiveram desempenho positivo, com destaque para equipamentos materiais para escritório em formato de comunicação e cresceu 7,5%. Esse setor está sendo influenciado pela volta às aulas escolares, que historicamente nesse período tem um aumento do indicador. A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br. E mais de 123 mil empregos com carteira assinada foram gerados no mês passado. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este é o segundo melhor resultado para um mês desde que o relatório começou a ser divulgado pelo Ministério há 22 anos. Serviços foi o setor que mais contratou com mais de 62 mil pessoas com carteira assinada, seguido de comércio e indústria. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias, o país vai atingir a meta de empregos formais prevista para este ano. A nossa perspectiva é que nós vamos continuar, vamos cumprir a meta que nós estabelecemos de gerar um milhão de novos empregos este ano e encontrarmos daqui para frente a recuperação dos setores mais importantes da economia. O relatório completo do Caged está em porta ponto mte, tudo junto, ponto gov ponto br. Sete e sete. As emissões de gases do efeito estufa pela aviação brasileira cresceram menos que o número de voos no país nos últimos nove anos. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vão servir de base para estudos internacionais de monitoramento de emissão de gases. O aumento de gases do efeito estufa na atmosfera é responsável pelas mudanças climáticas do planeta. Para o levantamento dos dados, foram considerados mais de um milhão e meio de movimentos de aeronaves ao ano entre 2005 e 2013. Neste período, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, concluiu que o número de voos nacionais e internacionais aumentou 75% no Brasil. Já o crescimento de emissões do monóxido de carbono, por exemplo, foi de 32%. O diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, afirma que a menor elevação das emissões é resultado de investimentos das companhias aéreas. Aeronaves mais modernas, mais eficientes, poluindo menos. Temos visto que os grandes fabricantes de aeronave têm buscado aeronaves que consumam menos e poluam menos. A maior parte da emissão de gases poluentes na atmosfera ocorre quando as aeronaves estão na pista durante pousos e decolagens. De 2005 a 2013, a emissão de monóxido de carbono, por exemplo, foi maior nos voos nacionais do que nos internacionais. Já os aeroportos que mais contribuíram para as emissões foram o de Guarulhos, em São Paulo, seguido pelos terminais de Brasília, Galeão, no Rio de Janeiro, Viracopos, em Campinas e Congonhas, na capital paulista. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, defende que o avião está cada vez mais sendo usado pelos brasileiros em relação a outros meios de transporte. 60% dos brasileiros com viagens acima de 75 quilômetros estão usando o avião. Isso é um recorde. A afirmação é que a infraestrutura aeroportuária, não só dos grandes aeroportos concessionados, mas dos aeroportos operados pela infra-aero, nós temos também mudanças. Mais informações sobre os números do setor aéreo em 2013 podem ser consultadas no endereço www.anac.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia. E ainda no tema meio ambiente, o IBAMA e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, lançaram hoje uma nova plataforma na internet para monitorar as queimadas no país. A plataforma permite que as pessoas vejam como as equipes trabalham para combater os focos de calor e também os incêndios, que principalmente nesta época do ano, muito seca, aumentam no país. Qualquer pessoa de casa, por exemplo, pode visualizar as táticas das equipes em campo e também o número dos profissionais envolvidos. A ferramenta virtual mostra ainda como essas operações integram diferentes órgãos do governo que atuam na preservação do meio ambiente e no monitoramento do clima. Uma das ideias é ampliar a divulgação desse trabalho para o público e aumentar a transparência sobre essas ações. O chefe do Centro Especializado Preve Fogo do IBAMA, Rodrigo Faleiro, afirmou que monitorar as queimadas é um serviço que deve ocorrer durante todo o ano. A manutenção do monitoramento durante todo o ano é importante, mesmo fora do período crítico, porque nós temos regiões específicas no Brasil que estão suscetíveis aos incêndios forestais fora do período crítico da maior parte, como por exemplo, Roraima, sul da Bahia, região da Caatinga e região sul do país, que tem períodos críticos diferentes do restante do país. Essa articulação entre os órgãos, definindo prioridades, otimizando uso de recursos, é fundamental para que a gente possa controlar esses eventos. Para quem quiser acompanhar o trabalho das equipes em campo, pode acessar o Twitter da Voz do Brasil, onde estamos postando o link da página do CIMAN, twitter.com.br a Voz do Brasil. Reportagem Paulo La Sálvia. Falamos agora há pouco que mais de 123 mil empregos com carteira assinada foram geradas no mês passado. O relatório completo do Caged está em portal.mte.gov.br. Tecnologias simples podem melhorar a qualidade de vida da população. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo feita aqui em Brasília, traz dois projetos que solucionam alguns problemas. A instalação de cisternas para garantir água para as famílias que moram no semiárido e a lancha que leva assistência social a comunidades ribeirinhas que moram em áreas distantes, são algumas dessas soluções tecnológicas que estão expostas na semana. As cisternas são uma ideia simples que resolveu o problema de mais de um milhão de famílias que sofriam com a falta d'água em períodos de estiagem no semiárido nordestino. Os reservatórios recolhem a água das chuvas, que é depois usada para alimentação e higiene pessoal. O equipamento foi pensado para garantir água durante oito meses, duração média dos períodos de seca, para as necessidades básicas de uma família de cinco pessoas. O programa, que começou há 11 anos, tem a meta de levar água a todas as famílias que vivem na zona rural do semiárido brasileiro. O secretário nacional de segurança alimentar e nutricional, Arnoldo de Campos, explica o que mudou na rotina dos moradores do semiárido. Representa qualidade de vida, representa a autonomia das mulheres, significa que uma mulher não precisa sair com as crianças, andar às vezes duas, três horas para ir, duas, três horas para voltar em busca de água. Com lata d'água na cabeça, você tem a água dentro de casa. Significa poder cozinhar, significa as crianças não terem doenças por conta de água de má qualidade. Na região norte, no Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais de 100 lanchas construídas pela Marinha são usadas para levar direitos, como a emissão de documentos, à população que vive em áreas só alcançadas por barco. Gisele Rezende Garcia, do Ministério do Desenvolvimento Social, conta como as embarcações ajudam a garantir direitos aos ribeirinhos. Muitas dessas famílias nem sabiam dos direitos que elas tinham. Então, às vezes, a gente vai chegar lá, vamos nos encontrar famílias que, às vezes, não tinham documentação civil, não tinham nem a certidão de nascimento. Então, a gente vai levar, primeiro, direitos básicos, elementares para essas famílias que nem sabiam desses direitos. Experiências como as cisternas e as lanchas são tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, que mostra soluções desenvolvidas para melhorar a vida das pessoas, como explica o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos. Nós temos várias perguntas sobre como resolver problemas bem concretos, como resolver o problema do acesso à água, como resolver o problema de levar políticas públicas no meio da floresta amazônica, como melhorar a produção agrícola quando não chove, como ter água durante a seca. São questões que o mundo da tecnologia, da inovação, pode trazer soluções, muitas vezes de baixo custo, simples, que melhoram a vida das pessoas. Outras informações estão no site semanact.mcti.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começou na última segunda-feira, também movimenta o norte e o nordeste do país. No Maranhão, são cerca de 2 mil atividades em 35 cidades. E no Amazonas, as ações de divulgação científica também vão para o interior. Ao todo, 12 cidades do estado recebem a programação, cujo tema é o desenvolvimento social. No Maranhão, as atividades vão de projetos sobre criação de abelhas e produção de mel a jogos para o ensino de matemática. Além da capital São Luís e algumas cidades do interior, existem ainda 150 polos que transmitem a programação via internet. O coordenador da Semana no Estado, Antônio Oliveira, diz que a ideia é tornar o conhecimento acessível para a população. Nosso objetivo, a ciência, tem que ser discutida no nosso dia a dia, no nosso meio, e quem sabe o futuro próximo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, seja uma grande festa da ciência, como é o carnaval, como é o futebol, como é o nosso São João, nosso Burma Meu Boi. No ano passado, o Maranhão ficou na primeira posição na região nordeste no quesito número de atividades. Os projetos científicos são apresentados nas instituições de ensino e também em locais públicos, como praças. Até o estacionamento de um shopping na capital faz parte da programação, com o laboratório itinerante Ilha da Ciência, promovido principalmente para crianças. A coordenadora de mostras científicas do laboratório, Ana Maria Nello, destaca que o número de visitantes no espaço chega a ser de 15 mil pessoas por dia. Estamos fazendo workshop aqui no estacionamento do shopping, bem como nas escolas públicas da cidade de São Luís, Passo Lumiar e Ribamar. E no Amazonas, a ideia foi unir o tema da semana Desenvolvimento Social com o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A cidade de Manaus e mais 12 municípios do interior vão receber 103 atividades. A coordenadora de tecnologia social do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Denise Gutierrez, comenta que a produção orgânica é um dos destaques. Organizamos uma feira de orgânicos. Junto com essa feira vem um conjunto de exposições sobre sucos medicinais, sobre resultados das pesquisas agronômicas. As atividades são abertas a todos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 19 de outubro. Mais informações no site www.mcti.gov.br Reportagem Leonardo Meira Hoje é comemorado o Dia do Professor. E para aprimorar as aulas e também a formação dos professores, o Ministério da Educação desenvolve políticas públicas voltadas a esses profissionais. Entre elas, a Lei do Piso, a formação continuada voltada para a educação especial, a educação escolar indígena, educação em direitos humanos e educação ambiental. Há também o portal do professor, onde ele tem acesso a sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação e iniciativas do Ministério e pode ainda compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer cursos. A repórter Thaísa Dias foi conhecer o trabalho de uma professora que criou uma companhia de teatro. É com as orientações da professora Isabel Cavalcante que o teatro ganha vida. O palco é uma escola pública de Planaltina, cidade próxima de Brasília, onde ela trabalha há 20 anos. No começo eram apenas aulas que faziam parte do currículo escolar, mas Isabel explica que queria mais e há 10 anos criou a Companhia Língua de Trapo. Nós trabalhamos aqui basicamente com o corpo o tempo todo, que é o instrumento essencial do ator. Então nós trabalhamos a expressão corporal, a expressão facial. Os alunos descobrem aqui suas potencialidades, o quanto ele é capaz. São meninos que vão aos poucos construindo objetivos de vida, não se perdem pelo caminho. O trabalho superou os limites da sala de aula. Hoje a Companhia Língua de Trapo tem 29 alunos e já se apresentou em diversos lugares, inclusive fora do Distrito Federal. Motivo de orgulho para a professora Isabel. O trabalho da companhia já ultrapassou os muros da cidade. Aqui a gente leva o trabalho para todas as escolas, leva o trabalho para as instituições de caridade, para fora da cidade. Trabalho reconhecido e afeto retribuído pelos alunos. Eu aprendi a ser quem eu sou hoje por causa da Bel. E ela foi a pessoa que ela vai ficar para sempre na minha vida. E aqui é como se fosse uma segunda casa. E a Bel é a segunda mãe que a gente tem aqui. E as minhas 5, 6 horas que eu passo aqui eu levo para a minha vida, porque é muito bom, o aprendizado que a gente tem aqui é por toda a vida. Para aprimorar cada vez mais as aulas e desenvolver um trabalho produtivo com os alunos, Isabel busca se capacitar. Ela cursou na Universidade de Brasília uma pós-graduação sobre inclusão de pessoas com deficiência, oferecida pelo Ministério da Educação. O curso faz parte do Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial, uma das iniciativas do MEC para promover a capacitação dos docentes. As escolas que querem capacitar seus professores apresentam a demanda de formação para secretarias estaduais e municipais de educação, que a encaminham ao Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente. O Fórum elabora um plano estratégico e envia ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação do MEC, responsável pela aprovação e apoio financeiro. Para saber mais, acesse www.educao.gov.br. Reportagem Thaísa Dias Quando vai ao supermercado, à feira, você costuma planejar o que comprar? Avalia os impactos do consumo de sua família? E costuma reutilizar as embalagens depois de consumir os produtos? Se respondeu sim para estas perguntas, você faz parte de uma categoria chamada consumidor consciente. Vamos saber agora sobre um teste na internet que quer incentivar a consciência sustentável nos consumidores. O teste avalia, por exemplo, se os consumidores separam lixo reciclável e se usam combustíveis menos agressivos à natureza. O questionário foi desenvolvido pelo Instituto Sem Fins Lucrativos, ACATU, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O presidente do Instituto, Hélio Matar, detalha como funciona a ferramenta. São 25 perguntas no primeiro bloco, 30 perguntas no segundo. No primeiro bloco, com 25 perguntas, já é possível dizer se a pessoa é indiferente, é iniciante, é engajada ou é consciente. E aí permite a pessoa se comparar com a média brasileira, que foi levantada na nossa pesquisa, e olhar em quatro tipos de comportamento onde é que essa pessoa se encaixa. O empresário Davi Neves, de 26 anos, é dono de um mercado de produtos integrais e orgânicos em Brasília. Ele topou fazer o teste e o resultado, consumidor consciente. O fato da gente consumir produtos mais sustentáveis, eles retornam para nós como forma de saúde. Já a pedagoga Leonília Solon, de 44 anos, confessa não ter hábitos de consumo saudáveis. Eu não tenho o hábito de ler, rótulo de ver isso. A única coisa que a gente se preocupa é com o que tem, a substância que tem dentro do alimento. O balanço dos resultados dos testes já feitos aponta que mais de 70% dos internautas ainda tem hábitos de consumo pouco sustentáveis. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica como reverter esse quadro. Consumir de forma consciente não é deixar de consumir, é consumir com o olhar do seu bem-estar. E que você não consome pelo desperdício, não consome pelo excesso. Você consome pelo aquilo que você necessita, exigindo cada vez mais que as cadeias produtivas tenham menor impacto ambiental e entendendo como é que isso se traduz na sua qualidade de vida e na geração de riqueza para a sua sociedade. Para mais informações sobre o teste que avalia o grau de preocupação dos consumidores com a sustentabilidade, acesse www.mma.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Primeira operação de combate integrado à violência e ao crime organizado no Nordeste termina com a transferência de criminosos que ordenavam ataques a bancos de dentro da prisão. Vendas do comércio varejista crescem em agosto e tem a melhor taxa desde julho do ano passado. 123.700 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em setembro. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br a Voz do Brasil. Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Estamos fazendo um chamamento para os prefeitos, para todos os líderes que são gestores de recursos públicos dos Estados da União, para que participem respondendo um questionário que vai mostrar esse grande retrato da nação brasileira para o aperfeiçoamento da gestão. Para responder a pesquisa, os gestores devem acessar o site www.tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.